Qualquer família tem desafios e acho que enquanto família cristã temos este compromisso que é a fé. A fé que se torna compromisso a olhar para estes desafios com coração, com amor, com interioridade. E portanto vai muito mais para além de algo que é difícil, da partida do meu pai para o céu. Vai muito mais além de algo difícil, de algo que temos de superar. Torna-se também terra de missão, terra de amor. Um acontecimento que não é só doloroso, mas como é uma ferida, abre também espaço para a consolação. Acho que assim o desafio foi aceitar tanto o amor que foi chegando por amigos de família, por familiares, até por pessoas de quem não estávamos à espera. Por isso talvez isto tenha sido assim o maior desafio de aceitar que esta ferida não é uma ferida para esconder ou para tapar o mais rápido possível, mas é uma ferida para acolher amor. Ainda por cima um amor que já vem tanto óbvio e com tanto testemunho deixado pelo meu pai. Um amor que foi vivido a cada dia da sua vida antes e ainda mais durante o casamento com a minha mãe, o nascimento de cada um de nós os quatro. Portanto, deixar aqui este grande propósito de continuar a viver como uma família feliz, uma família que acredita, apesar de todo sofrimento. Tenho assim uma imagem muito simples, mas muito forte, de assim na nossa mesa de estar lá em casa. É uma mesa que tem uma alavanca que pode aumentar a mesa. E lembro-me que houve uma altura que nós, sempre que alguém vinha lá jantar a casa, tínhamos que aumentar a mesa. E decidimos, estamos sempre a ter este trabalho, vamos só deixar a mesa grande e aberta a mais lugares. E acho que isto tem um simbolismo muito forte de uma família que se abre ao amor de fora, além do de dentro. E pronto, isto antes da partida do meu pai e depois. Porque não é um lugar vazio à mesa que faz confusão. É haver um lugar a menos, é haver exclusão. Portanto, agora nós comemos numa mesa que é demasiado grande para nós os cinco, mas ainda bem que é demasiado grande, porque tem espaço para acolher o amor que vem de fora.